Bom, estamos aqui, eu e o Gordo De Cueca De Cueca Espero que vocês curtam essa música aqui do Jason Vass Um, dois O Gordo O Gordo E o Gordo A Gordo Rul Não é pra você se apaixonar É só pra te pintar Eu te avisei, quero bem, eu te avisei Chora, me liga, manda um beijo de novo É direito, quem sabe eu vou te chamar Chora, me liga, manda um beijo de novo Quem sabe um dia eu volte a te procurar Valeu, galera! Tchau! Tchau! Tchau!